E mais 38 minutos, um padre sendo feito refém agora. Um padre sendo feito refém nesse momento em Arapongas. Nós temos imagens ao vivo, vamos ouvir, temos áudio. Olha, correria da polícia agora, hein? O pessoal da polícia militar aqui, realizando um novo perímetro. Nós estamos aqui a uma quadra, pelo menos, da igreja agora. Estamos a pelo menos uma quadra da igreja, agora uma quadra do local onde nós estávamos acompanhando. Estamos a uma quadra onde... Essa mulher estaria na igreja, então, com uma arma de fogo. As primeiras informações que chegaram é de que essa mulher estaria fazendo o padre refém. Mas as informações atualizadas agora é de que o padre não está na igreja. Essa mulher estaria, então, lá dentro, teria se trancado no banheiro com uma arma de fogo e estaria ameaçando ato extremo. O padre Geraldino, portanto, a informação que chegou mais recente pra gente é que o padre Geraldino, então, não está dentro da igreja. Essa é uma informação nova. E nós estamos aqui acompanhando, então, de longe. Essa é uma informação nova. O padre Geraldino, que é o responsável pela paróquia, portanto, não está na igreja. A informação inicial é de que ele, que teria sido feito refém, estão surgindo novas informações. Nesse momento, qual que é a prioridade da polícia? Isolar a área e manter a segurança dos curiosos. Muitas pessoas se aglomeram pra ver quando acontece esse tipo de situação. E o relato inicial de uma testemunha é de que a mulher estaria com uma arma de fogo. E, em determinado momento, após ter pedido pra se confessar, teria pegado essa arma e apontado contra a própria cabeça. E, na sequência, é feita uma pessoa de refém. A pessoa que seria o refém, nas informações iniciais, seria o pago. Mas a gente acaba de ter a atualização de que não é o padre que está sendo refém. Vamos aguardar pra saber se tem uma outra pessoa, às vezes alguém que atua ali também na igreja, que esteja sendo mantida refém. A polícia, por enquanto, não passou uma versão oficial pra imprensa, porque está dando como prioridade, primeiramente, isolar e manter a segurança das pessoas que estão lá. As imagens que vocês estão vendo são imagens ao vivo, diretamente da cidade de Arapongas. Inclusive, a nossa repórter Mary Pichelli está chegando lá na igreja, onde essa ocorrência está em andamento.